70 né, 70 mais ou menos O阿公 Olha mais Tudo bem Tem mais 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 Pode levar isso aqui? Não, não, não. Ó, pegou aí, Fábio? Aí sim Solta frissão, hein, Fábio? Solta frissão Eita, abril Eita, abril Eita, abril Sim Sim Obrigado Obrigado Sim Sim Vamos lá Vamos lá Isso é bom Ó, desencanto Os pescadores, as companhias Né Fujita Né Fujita Ó, bom Fujita Ó Ó Assim Hahahaha Eeeh Cabeça é vermelha É É, gorduchinho É, gorduchinho Ele vai levar também o filho dele O mais novo gosto de peixe É 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 O que é isso? 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 O que é isso?